Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Rio Games E hoje voltamos com Assassin's Creed e uma notícia que talvez seja do seu interesse Aparentemente a data de revelação do novo game da franquia vazou lá fora E o povo tá comentando isso sem parar há dois dias, meu Como de costume, é claro que o Liu não deixaria vocês sem essa informação Se isso mais tarde se provar falso, ok, sem erro, eu mesmo venho aqui comentar com vocês Mas se for positivo, vocês já estarão por dentro hoje E quando sair, ah, eu já sabia, eu ouvi isso lá no canal do Liu, então bora lá Galera, os dois últimos games da franquia Origins e Odyssey, né, foram anunciados oficialmente em junho na E3 Mas parece que pra evitar vazamentos, talvez, né, o próximo game com a temática Viking, como citam aí os apontamentos Pode ser revelado antes da E3 de 2020 Como eu falei pra vocês, né, tem um novo rumor rolando aí pra todo lado Depois que o editor sênior da Game Informer, Ingram Cam, citou que segundo o que ele ouviu, né, o próximo Assassin's Creed vai ser revelado em fevereiro do próximo ano, galera, vejam só Meu, bizarro, né Aliás, ele cita, né, vocês viram aí, que ele acha a data muito estranha, né, fevereiro e tal Mas como já se especula ser também essa a data de revelação do Playstation 5 Faz sentido, né, mostrar como porta de entrada da nova geração o novo game da franquia Não é de se duvidar que no evento de revelação do Playstation 5 Muitas empresas, né, vão querer mostrar aí como vão ser seus games, né, seus próximos games na nova geração Com um novo poder gráfico e tal E é claro que a Ubisoft não perderia essa boquinha, né, meu, eu não perderia Pessoal, isso não quer dizer, tá, que o novo game da franquia vai ser algo exclusivo da nova geração Não é isso, tô dizendo que seria demais, né, você mostrar um novo game da sua empresa já em seu total potencial da nova geração Isso com certeza atrairia novos compradores não só pro game, como também pro console Vocês concordam comigo? Quem que não gostaria de rodar o seu game favorito em seu total potencial? Qualquer um, cara Consegue imaginar um Assassin's Creed ainda mais bonito, né, graficamente falando Do que tudo que você já viu, lisinho em 60 FPS, rodando em 4K E detalhe, sem loading num console A tiça, a sede e a carteira perna, não é não? Mano, claro, só de não ter o loading, né, já pode levar meu dinheiro embora Eu nunca imaginei um Assassin's Creed sem aquelas telas malditas, né, de loading eterno E agora isso vai ser possível, né, talvez aí 4K, 60 FPS Conforme estão aí os rumores dos novos consoles e tal Então, galera, vai ser do caramba Bom, o Inran, né, esse cara aí, o editor Obviamente que ele não falou quem foi a sua fonte e tal, da onde ele ouviu isso Mas tem coisa acontecendo em Montreal Vocês sabem que a sede da Ubisoft, né, o maior estúdio O estúdio atual responsável pelo próximo game da franquia é lá, né E tem alguma coisa rolando lá que fortalece, sim, a declaração que esse editor fez Meu, nessa semana que passou, pessoas muito influentes, né, líderes de comunidades de Assassin's Creed Por todo lado, passaram a publicar que estavam indo pra Montreal E até jantaram, almoçaram, sei lá, com um dos programadores que trabalhou, né, em Assassin's Creed Origins E provavelmente também tá trabalhando no novo game da franquia Depois, uma streamer que é muito fã da franquia e que inclusive testou anteriormente games lá na Montreal Antes de ser lançados, né, também postou falando que estava indo pra Montreal Em uma visita super secreta Em outras postagens, a gente também pode ver a galera da Mentor's Guild Da Axis de Animus E até administradores de páginas como a Assassin's Creed Iberoamérica Todos no mesmo lugar Poxa vida! Será que não precisam ninguém do Brasil aí não, mano? Ô, já pensou, meu? Caramba! Melhor nem pensar, né? Seria demais Galera, tá estampado que os caras se reuniram pra analisar, talvez testar, né, o novo game Dar opiniões, analisar pontos importantes Por serem, sim, né, pessoas grandes entre os representantes das comunidades Assassin's Creed ao redor do mundo, cara Isso já aconteceu antes Eventos como esses já aconteceram antes de revelações como Origins e Odyssey, né E, obviamente, tá acontecendo de novo Se realmente for como nos dois últimos jogos Eu consigo, sim, acreditar nesse rumor que o editor da Game Informer falou, né Que no início de 2020 teremos a revelação do novo game da franquia Pode ser que revelem um teaser, né Um pequeno gameplay E depois um gameplay maior na E3 Ou pode ser totalmente o contrário de tudo, né Os caras já revelam tudo de uma vez Como eu falei, Assassin's Creed, galera E todo mundo sabe, né, que é em líder número 1 no ranking de games mais vazados Isso é padrão Não precisa esperar até uma revelação oficial Pra gente saber qual vai ser a temática O que vai ter de novos elementos de gameplay Cara, tudo vaza Então, talvez, pra evitar isso aí Já que a galera já tá rumorizando bastante, né Sobre o que vai ser o game Onde vai se passar e tal Tantas coisas a gente já trouxe aqui, né Então, quem sabe é real isso aí E eles vão, de fato, mostrar de forma antecipada O que se trata, né Sobre o que se trata o próximo game da franquia Eu só agradeço Que seja real Que mostrem mesmo A galera, com certeza, tá na saga Na sede, na ânsia Na saudade de um novo game E eu não vou mentir pra vocês Eu quero muito que isso aconteça Mas e aí Diante de tudo isso O que você acredita? É de fato verdade? Pode acontecer? Faz sentido pra você? Cara, pra mim faz Mas eu quero ver a sua opinião Aqui nos comentários, beleza? Se por algum motivo meu Sei lá Você ainda não deixou o like aqui nesse vídeo Agora é a hora Vai lá Deixa o seu like Que ele ajuda pra caramba Ainda não conhece a nossa comunidade Noamino? O link tá na descrição Vai lá, clica Que uma galera super bacana Tá esperando a sua presença Beleza? Ah, opa Claro Não vou esquecer Sigam o Lil também Nas redes sociais Principalmente no Twitter Onde eu sou mais ativo Agora sim Um forte abraço Tudo de bom Até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau